Fala aí galera, beleza? Seis Tio Cozo, tá aqui a Tio Cozo comigo, só de boa. A gente parou aqui no estacionamento desse prédio aqui, ó. U.S. Customs and Border Protection. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Prédio aqui todinho, aqui ó. Ronald Reagan Rebuilding. Boa parte dele aqui. É... É um prédio da imigração, aqui em Washington, D.C. Pra entrar aqui, meu irmão, você passa por uma... Por uma checagem ali. Esse cara ali, eles checam o carro, eles passam o espelho no carro. Embaixo do carro, pra ver se não tem nenhuma arma, bomba, alguma coisa. Perfeito. Olha lá, já tá com o espelhinho no carro, na mão ali, pra poder observar o carro. Só de boa. Passeando aqui. Tranquilão. Sossegado. Acho que vai dar pra gente pegar um pouco do sol massa ali, hein, galera. Esse trânsito daqui, meu irmão, achei que o de São Francisco, o do centro de São Francisco era ruim. Mas esse aqui também não é fácil não, viu. O trânsito aqui é bocada. O silverado bonito. Levou uma multa. É aquela que tava parada lá. Na avenida ali. Deu só pra gente ser guinchada. Deu só pra gente ser guinchada. Olha esse prédio aí. Olha o movimento dessa cidade. Vamos atravessar a pládio lá. Vamos atravessar a pládio lá. É gente demais. Olha o Uberzinho aí, né? A Lyft. Os caras ali pra entrar nesse assinamento perguntou se tinha arma no carro. Perguntou se tinha droga. Olhou o carro por baixo. Olhou o porta-mala. Perguntou o que tinha lá dentro daquela maleta do drone. Eu falei que é um drone. Aí eu falei, você quer que eu... Aí tá aquela bagunça lá, né? Difícil de tirar. Aí tem que tirar muita coisa. Aí eu perguntei, você quer que eu retire o drone pra você? Ver o que tem lá dentro? Aí ele falou assim, você vai descer isso do carro? Eu falei, não. Aí ele falou, não, então deixa aí. Já quero. Não tira do carro, não. Né? Porque aí... Você pode suspeitar que tem arma, alguma coisa, né? Vamos pegar alguma coisa, velho. Bye, y'all. Bye, y'all. Be good, man. Buy a bag and calendar and support the veteran. Oi. Como é? Obama bag. Get your Obama bag. Get your Obama bag. Posto? Ah, que massa. Keep off the grass. Vê se não vai ficar andando na grama, né? Já tá avisado. Não pode fumar aí, né? Não pode fumar. Não pode andar na grama. Eu não sei. A avião é, eu não sei. A avião é, eu não sei. Um. Um. O ele que diz, can I take photos, é isso. Não tem o avião, é isso aí. Não tem o avião. Não tem o avião. Não tem o avião. Não tem o avião. Vamos ver o que aconteceu Nós temos um, eu sei, nós temos um, obrigado Simora galera Olha aqui, você está tendo a sensação aqui ó, parece que o negócio está andando Pois é, é por causa das nuvens, né? Olha lá, olha Está dando uma tontura, né? Impressão assim estranha Aqui de noite galera, nesses painéis aqui ó Eles ficam jogando umas luzes Efeito de, acho que luz em laser Que formam o rosto de pessoas aí Não sei como é que funciona isso aí não, mas Já deve ter as luzes de formato Já deve ter as luzes aí, sei lá Olha, está fechado ali? E agora? Ah, só sai lá na frente Ah É para não pisar na grama aqui ó Cidadãozinho pular aqui na grama Isso aí está sujo Calçada Pinchado A grama minha chega a estar paradinha É grande isso aqui, viu? Muito grande, muito bonito É para cá mesmo, ali na frente que deve sair Olha esse prédio aí É bem capaz que sim Ah, eu não sei Mandou entrar Tem uma gradinha solta ali, não arrasta ela É quenteão É quenteão Museu dos Afrodescendentes aqui, americanos da cultura afro-americana dessa época. Passeando com a gente aí, galera. Olha o sol atrás da turra. Olha o que eu tiro. Olha o sol atrás da turra. Olha o sol atrás da turra. Olha o sol atrás da turra. Olha o sol. Olha o sol atrás da turra. Olha o sol atrás da turra. Até o próximo vidioso. É nóis. Vocês passeando com a gente aí. Olha que cidade bonita. Essa parte aqui da cidade. Porque tem umas bocadas aqui também. Não é brincadeira, não. Valeu, galera. Um abraço. É nóis.